Fala jovem, só na glória, então bora para mais um vídeo no canal Fiote Flix, apresentado por mim, Fiote E dessa vez galerinha, parte 2 para vocês do evento de carro que está acontecendo aqui em São Caetano, no parque Assiste o primeiro vídeo que lá tem todas as informações bonitinhas, mas agora eu decidi gravar a parte 2 para vocês Pois é, um projeto mais top que o outro, e como eu sei né, que se o vídeo fica muito longo, vocês acabam não assistindo Do começo ao fim, eu decidi fazer mais uma parte para vocês, e se for necessário a gente grava até outra parte Beleza, e comecei aqui por esses projetos né, Bemona é muito louca, Rondão Acorde, Rondão VTI, coisa linda Brasília, Brasília, os Bugão, olha só essa Saveiro Summer, puxando logo, a Brava ali hein, top E aqui, as magras, olha as bicicletas, olha ele de novo na parte 2 agora, papai jovem, e aí galerinha, tudo bem? Bom dia para nós, bom dia não, boa tarde né, segundo algumas informações, se o cara não almoça ainda continua sendo bom dia Eu já estou há uns 3 dias atrasado, olha, que louco Top Aí aqui ó, caraca que da hora aqui ó Aí galera, já tirei a foto aqui para vocês, ficou legal também, agora vamos continuar aqui o vídeo Vambora Fusquetão aqui também muito louco Vambora Beleza Vambora Aí as Bravas aí galera Olha que lindo né galera, olha essa cena dele Sensacional demais E agora essa coleta, ô gente dá licença aqui né, não tem como né Olha que coisa linda Caraca Fusquetê Cadê o Instagram da galera, é isso aqui? Nossa, olha esse golzinho doido Fusquetão também lindo, ó Doido esse golzão aqui, olha o GTS Tem um aqui galera, no... Tem um aqui no canal, que eu fiz a matéria exclusiva do Golzão Biturbo E aí jovens, firmeiro, tudo bem? Beleza? Bom dia para nós Fusquetão Outro Fusca aqui muito louco E aí Puxando a magrela, olha que louco Da hora Da hora Ó, com o sistema aí para subir em cima da picape Fica da hora também Aí O Zé do caixão E O Palão SS O Palão SS O Palão 4 Porta Uma vez minha mãe foi comprar um... O Gurgel Beleza Jovem, da hora? Se o meu Fusca falasse... E aqui Corvette O carro do Bravo aqui também Essa parte que a gente já filmou para vocês Então agora a gente vai lá para frente Agora É galera, tem uma parte de carro lá ainda para aquele lado Mas vou enfrentar aqui agora Chevetão DL Plomar, tá vendendo aqui também Só dar um salvinho Agora Agora como que tem o som a gente faz como? A gente passa voado para não pegar direitos autorais Ó, marcha Ó Essas aqui ó Acho muito louco Tem uma dessas Acelerinha Jovem Ó Olha o Motorzão Projetinho Cabuloso Aí ó As magrela O somzão com menos solto lá das antigas Dá até vontade de chorar aí bichão Menino E ó o chefe hein Hatzinho ó Tá com bolinha hein galera A galera vem para cá mano Por isso que os caras estavam tudo aí É tudo a galerinha ó Esse pai do jovem lá ó Aí as fusqueteiras E aqui o lugar é da hora hein mano Voiajão Plomata Olha a fusqueira aqui muito louca Passando rapidão né galera Para poder dar tempo de filmar todos Eu vacilei que esse evento tem de sexta-feira Mas você sabe o que é né Correria A gente não acaba não conseguindo vir né Mas Nossa aqui agora mexeu com o pai Do mesmo ano que eu tinha hein galera Vem Da hora Ó Memimo Nossa Só que a cor do meu era tipo um verde chumbo Susquetão Santana Quanto Do Rocha Emblemas Da hora Golzinho Que eu sempre confundo o pointer com Com o outro Com o outro Mercedona A galera aí Ê jovens Firmeza tudo bem? Boa tarde para nós Olha essa C10 doido Nossa que coisa linda velho E agora tá gostosinha aqui hein galera Embaixo das árvores De boa Caraca Essa C10 aqui tá a coisa mais linda hein Olha isso Que linda hein mano Nossa Nossa que parece até cena de filme hein Ó Pena que a foto já não fica tão legal Ih Aí tem som aqui também Aí quando tem som você está ligado né A gente vai pulando tudo Ó o fusquetão que lindo Fui Da hora Vai embora Fusquetão Fui 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 Na hora Agora aqui é a 10 Quero ver quem acerta Qual que é a diferença da C10 para a 10 Quem será que acertou Qual é a diferença Quem foi que falou aí O tamanho da caçamba O tamanho da caçamba la Falou tá falando é isso mesmo É o tamanho da caçamba E aí ó Essa aqui a caçamba é bem maior que da C10 olha Seja bem-vindo ao espaço Class Cars, só os projetinhos aí ó, vamos devagarzinho. E aí jovem, curtiu o Fuscão? Não, não, já vai filmar agora. Assombroso oficial, e agora toma no Voyageão bebê, no mesmo ano que eu tinha ó, vermelho com as rodas de novo, eu não sei o bendito nome dessas rodas. Mas é da hora, hein? Aí ó, turbão tá bebê? Aquele modelo. Qual que é o nome das rodas? É a Rod Snowflake. Graças a Deus tá aí ó, o Fioti tá 10 horas tentando lembrar o nome dessas rodas e não lembro. Agora, olha só isso daqui galera. Caraca mano, olha isso aqui, não, na boa, olha de novo. Dart Verde, ó. Não sei pra onde sai isso aí não. Olha isso aqui doido. Caraca mano. Até parece que o cofre aqui foi alargado mano. Que louco doido. Monstro, monstro demais hein galerinha. Cê é louco. Até gravei um vídeo lá pro meu, pro minhas redes sociais. Agora, toma nessa Audi. Só a dona da porte. Loco também roxona, ó. Da hora. Ó. Da hora também, o tamanho da saída de escape ali, bicho. Cê tá maluco. Chevetinho L, ó. Lindo também. Chevet DL, a galera é Gomeca Autopeça. Bora. E aí o brabo aí? Brabo. O Fioti tá só fazendo turista, turista aqui. Só, só. Turistano. Caravan. Merivão. Falou que vai até vir um cantor famoso aí cantar aí. Que agora eu não sei qual é o nome dele. Ó. E é carro galera. É carro que não acaba mais, ó. Passatão vendendo aqui também, ó. Já vai dar aquele salvinho, né. Que eu não sou bobo. Aí ó. Dinheiro a gente não tem não, né. Mas quem sabe. Nada aqui. Os rorolim. Aí outro vendendo aqui também, ó. Fioti. Fusquetão. Top. Ó. Cara. Fusquetão. E ó. Ó a cena aqui galera. Embaixo das árvores aqui. Ficou da hora, hein. Fusquetão com o hackzão em cima. Ó. Caraca. Finesse, hein. A Chevy aqui também. Coisa linda. Zero, zero, zero. Que as rodinhas original, ó. Agora olha esse Chevette, doido. Caso rodona da Wild, mano. Aqui é a gente. Receita pro Chevette, do Sport, do Fiote, não é não? Top, velho. Fica legal ou não? Nós usamos lá. Com essas rodinhas aqui. Fica linda demais, ó. Ah. Isso aí. Cê tá maluco, hein galera. Receitinha do sucesso. Aí cê vai pro lado. Toma, mano. Voyageão. E o passagem com as rodas lá de novo. Que eu não vou nem lembrar o nome de novo. Cara. Acabei de falar. Snowfreak. Aí é foda também. Aí ó. Vendendo aqui também, ó. Vendendo. Vendendo também a cara, vó. Zera, 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 doido. Só falar que vem através do canal Fiote Flix. Dá um salvinho. Aí é o golzinho do brabo aqui da... Cadê ele? É ele mesmo, ó. Dá sério, ó. Esse aqui pode ser seu, hein, galerinha. Só entrar lá, ó. Dá um salve lá pra galera. Tá na açãozinha. Daquele jeito, né? Aquele modelo. O outro tá vendendo aqui também, ó. Paraty, ó. Tá na maldade, doido. 20 conto e parcela em 18 vezes. Sem juros. É brincadeira. Tem que falar com o cara, né? Aí. Vambora. Outro fusquetão aqui muito louco. Top. Ele estava falando, galera, que vai ter o show ali no palco ali, ó. Gigantesco, mano. O palco. É... Só no filmeiro que tinha galerinha comendo ali também, né, mano? Mas é o palcão grandão, mano. Bem espaçoso. Aí você fala, não. Beleza. Acabou o rolê, né? Praticamente. Só que não. Olha o tanto ainda. Só que dessa vez, como a mesma bateria já tá acabando. Eu vou encerrar mais esse vídeo aqui pra vocês. Ó. Tem um... Os carros ali ainda. Bora. Os carros táxi, a polícia. Aí tem alguns vídeos que eu já gravei, né? Esses carros. Lá na... Se não me engano, foi... Poxa, agora me pegou. Ah, vou... Ah, vou filmar aqui rapidão pra vocês já filmar ali e já é. Bota ele aí, ó. Eu vou ligar aqui da hora lá. Ó. O lugar é bonito, né, meu? O lugar é bem bonito, galera. Ó. Tirado. Ó. O... O policial americano lá, ó. Que da hora. Vou lá, não. Agora eu vou lá. Seu Cadu Homem-Aranha, eu vou lá. Meu Deus. Aí, acho que eu esqueci. Aí, eu vou ficar as motocas da polícia aqui também, que da hora. Ah, a galera da polícia aí, ó. Que da hora, olha que legal. Chique. Motor com a viatura. Só tá tocando o som aqui e já viu, né, galera? Ali também. Carro da ambulância. Eu vou ouvir a tela da primeira hora. Aí, ó. Carro dos bombeiros. Tem carros dos bombeiros aqui no futuro. Da hora. Fique, né, galera? Passar filmando assim rapidão pra você Que a minha bateria tá quase acabando Aí eu vou encerrar esse vídeo pra vocês Luzinha, moço, tá como eu tô louca Escortão Passatão com as rodinhas pingo d'água Bora Olha só a dona da Audi, hein Olha essa cara, Valdori Que linda Samurai JX Olha esse fuscão, velho O do fuscão aqui, louco Lindo, lindo, lindo É muito carro, galera Olha o projetinho Tá a hora, né Muito louco Cicletão Aí é a Aparatinha amarela puxando o colo ali Caraca, é o kit Aqui é o kit também, hein Qual moto que é essa aqui, doido? Só sei que é nervoso, hein Ah, é Fireblade, velho 900RR Aqui é o kit, hein Não funcionou Não funcionou Chevetteira Suprema Chevetão Ó, esse aqui também tá doido, hein Olha que louco Esse aqui tá pra... Faz arrancada da vida, hein Na hora Tá aqui muito louco E as motocas aqui, as detezonas Restauração dois tempos Essa aqui também é louco, hein Galera Ó T... Tipe... Ressigin E aí, jovem Eu tô falando aqui Querendo inglês A galera tá tudo aí, ó E aí, firmeza? Só na glória? Aqui é só as bravas, né Galera Que é só as bravas, só as raridades Só as raridades Já tive uma... Deixa eu ver, não Tive a 180 180? É Legal Aí troquei numa aliança Ali, ó Aquele ali troca também É, não, não É, tudo do rolo Olha, cadê? A 180 Ah, esse pai, esse aqui Ah, o cara do gelo aí, ó Pra você se refrescar do outro lado da telinha Chique do gelo Esquece Resta boa com bebida gelada Boa Olha, galera Esse aqui é do... Essa aqui é parecida com a que eu tinha mesmo Esse mesmo, ó Só que a minha não tinha freio Será que essa tem? Ah, o cara restaura com certeza, né O Ninho ali também é muito louco Aqui eu já filmei? Ô, jovem Valeu, hein, cara Obrigadão, hein Deus abençoe Só os bravos Essas detezonas Cor de rosa aqui Fala qual é essa cor aqui É, a Barbie Olha, que louco Essa é a Barbie Nossa, essa aí é minha cara, mano Top Chique Bora Ai, que louco A Barbie não é pra ficar à vontade Caraca, logo é duas aqui, doido Ô, mano, que chique Os dojão Só dojão, filho Pega Essa fileira só de doj Da hora As cordona E aqui eu tinha filmado naquela hora E aí, já Firmeza? Tudo bem? Acabamos mais um vídeo, galera Aí, ó Só na glória Agora, olha aqui Galerinha Na boa Ainda tô pra conhecer Esse lugar aqui, ó Tava falando, inclusive Lá pro rapaz Ele foi manter um projeto deles Aqui, hoje, ó Lá de São Roque, ó Olha que da hora Vou ver se eu consigo tirar uma foto aqui Da hora ou não? Louco, não? Ó Soltar Olha só, que da hora Lúco, louco, louco Ó Sensacional, hein, galera? Top Chique, chique, chique E aí? 747 A Brasília Que me colocou também Ó O golzinho, dude Golzinho chique No último O jovem ia tirando aquela fotinha pro Instagram E aí, jovem? Da hora? Lindo, lindo, lindo Lindo É só projeto da hora, galera É bom que você vem aqui Curte o rolezinho Vai no parque Fica de boa Cleminho gostoso Tem uma música ambiente da hora Pra você curtir o evento E admirar os carros Aí o mais louquinho Olha a tua corcinha A galerinha chegou a falar pra ver Esse fiote Isso aqui é tipo um rolezinho de águas lindas Olha, manja Foi caraca E sim E aqui no Na BC, hein São Caetano, né, galerinha? Não tem como, ó Partizão muito louco E aqui eu já filmei também, hein Já filmei? Já E bom, jovens Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram E ainda não deixou o like no vídeo Deixa o like aí pra fortalecer Porque dessa forma eu vou estar sempre trazendo conteúdos novos pra vocês Viu? Tô só o pó Mas graças a Deus consegui fazer mais uma cobertura da hora pra vocês Desse evento que acontece aqui No parque, ó Mostrar aqui pra vocês o lugar, ó Tá lotado, lotado, véi E os carros, né, como Então desde sexta-feira aí, ó Você tem que vir E encontrar um lugar pra você poder estacionar Porque é cheio Então é isso Comenta abaixo aí se você participou desse evento Se você já vem, gostaria de vir Enfim, me chama lá no Instagram Arroba Tem vídeo novo no canal Ainda não é inscrito Clica na bolinha de se inscrever Tamo junto, valeu Fui Até amanhã às 18h55 Não perca mais um vídeozão top aqui no canal Fiatflix Tamo junto, valeu É nóis